Música Oi pra lá de hoje, veio até a Fazenda Boa Esperança para conhecer a Rota do Café e também a cultura cafeira da região Bragantina. Eu estou ansiosa para conhecer e mostrar para vocês. Vamos? Música E para começarmos o nosso dia, que tal um belo café? Música Depois de um belo café, unimos requinte bom gosto e temos como resultado a decoração da Fazenda Boa Esperança. Primeiro, tem em sua fachada um estilo neoclássico, ou seja, princípios estéticos da antiguidade clássica. Música Mas também, que tal abrilhantarmos nossos olhos com uma vila marroquina? Música E não podemos deixar de lado o paisagismo, jardins bem cuidados que nos trazem uma sensação de paz única. Música Música Além do açúcar, os produtores de cafés também utilizavam da mão de obra escrava. Música Falando em histórias, o Benedito tem 40 anos e desde os 11 mora e trabalha na fazenda. Música Então, cheguei aqui nos anos de 87 e aí comecei a trabalhar com o pessoal e na época era bastante vaca. Crição de mutilação de leite, essas coisas. E depois foi passando, foi mudando de café, cultura de café, lavoura, foi passando, esse tempo foi mudando, outra coisa, né? E como é para você morar 30 anos nessa fazenda? Nossa, é muito bom, né? A gente morar num lugar assim, a gente, nossa, você fica, não tem muita explicação, né? Tantas coisas boas que tem aqui dentro, são várias fases da vida que foi crescendo aqui dentro. Cheguei aqui praticamente com uma criança e hoje tenho família, né? Fui acompanhando o crescimento do lugar, foi mudando todas as coisas, junto, né? Crescendo junto. É muito satisfatório. Você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água mineral? A planta foi contrabandeada da Guiana Francesa em 1740. Cem anos depois, o Brasil produzia quase a metade da produção mundial do café e em até 1900, a região Bragantina era uma das regiões produtoras mais ricas e importantes do país. Música O objetivo desse passeio é contar a história do ciclo do café através da riqueza do patrimônio histórico da Fazenda Boa Esperança. Música A maioria dos brasileiros nunca viu o cafezal, nunca viu uma planta do café e nunca viu o fruto do café, né? E a ideia desse tour é fazer justamente com que o visitante chegue aqui, ele conheça o café através dos cafezais, visita aos cafezais, o processo de colheita, secagem, margem, torrefação, a classificação do café e saber como o café é elaborado, desde o cultivo até o consumo final. Aquele cafezinho preto que a gente é acostumado a tomar, a gente não sabe de onde vem e como ele é feito. E aqui ele sai com essa ideia completa, quer dizer, é um passeio cultural. Música O café foi importante para a riqueza não só dos produtores, mas também para a economia brasileira. Se o Brasil hoje está entre as dez maiores economias do mundo, o café, através do subsídio, foi responsável por trazer o parque industrial para o país. Pela roupa, pelos objetos de consumo que a indústria traz até nós, né? Isso veio através dos investimentos vindos da exploração do café. Música A riqueza da cultura encontrada nessa rota é tanta, que vai deixar os visitantes com vontade de voltar e rever tudo novamente. Música Chegamos ao fim do nosso passeio. Vale muito a pena conhecer. Se você tiver a oportunidade, vem até a Fazenda Boa Esperança. É muita cultura e muita história envolvida. Tchau, tchau, gente! Música Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!